Daqui a pouco, a mulher de PC Farias pede autorização à justiça para sair do país com os filhos. SMI e governo dos Estados Unidos falam duro com o Brasil. O ministro da Fazenda presta contas em Washington e diz que pretende fazer cortes gigantescos nas defesas públicas. Mais um dia de terror em favela do Rio. Oito mortos, doze feridos. Polícia e exército se preparam para intervir. Tensão em Moscou. Tropas leais a Boris Yeltsin podem invadir o parlamento a qualquer momento. Logo depois do filme. Até já. Vodka Eristov. Assim se revela o espírito da verdadeira Vodka. Eristov. Liberte este prazer. Software. O futuro perto de você. Nunca houve nada igual. Minas Software. Soluções a nível empresarial e business room. Participe de 19 a 24 de outubro no Shopping Del Rey. Realização Nilson Farias. Música Estamos no Centro de Educação Especial Maria do Rosário, aqui em Barbacena, Minas Gerais, para a entrega de mais um cheque de doação do Papatudo. Ao meu lado, a sua diretora, Ana Maria Milagres, a quem tem o prazer de entregar o cheque. Nós agradecemos essa doação do Papatudo e que irá permitir que a gente implante a sala de fisioterapia, de fonoaudiologia, ludoterapia, estimulação para deficiente auditivo e compra de cadeiras de roda. Papatudo. Sorte sua e sorte de muita gente. Você decide. No centro intergaláctico não existe dor, não existe sofrimento. Ela recebeu a visita de um extraterrestre. Ele me prometeu prazer total. E agora? Ela joga tudo para o alto e embarca para outro planeta? Então, Margarete, vamos? Você decide. Amanhã, depois de Renascer. Ricardo, que revista você está lendo? É a revista para quem quer ganhar dinheiro. E o que pequenas empresas, grandes negócios, traz que dá tanto dinheiro? Ideias. Muitas ideias para você realizar o seu sonho de montar uma empresa. Todo mês você tem a melhor assessoria para ter sucesso como empreendedor e ser o seu próprio patrão. Como abrir ou ampliar um negócio, onde e quanto investir, como funciona o sistema de franchising e muitas outras informações. E como você faz para comprar pequenas empresas, grandes negócios? É muito fácil. Eu tenho uma assinatura. É a maneira mais prática de receber minhas revistas em casa e com muito conforto. Ah, Ricardo, mas uma assinatura deve ser muito cara. Que nada. Você pode pagar em até três parcelas mensais, inclusive com seu cartão de crédito. Faça como o Ricardo. Assine Pequenas Empresas, Grandes Negócios e receba todos os meses a revista que traz boas ideias para você ganhar dinheiro. Pequenas Empresas, Grandes Negócios. Pode assinar. É da Globo. Claro. Parece o fim do mundo, não é o fim do mundo, não é ainda não. É melhor tirar tua dúvida, agora ou jamais, agora ou jamais. Olho no olho. Em LP, K7 e CD. São livro. Eles descobriram um golpe milionário. É a chance que eu tenho de chutar minha maré de azar para bem longe. É ilegal. E agora, não sabem se ficam ricos ou se denunciam a quadrilha. É muito, muito perigoso. As pessoas envolvidas são extremamente ruins. Os Trapazeiros da Loto. Filme inédito com Michael Keaton. Festival Primavera. Amanhã, depois de você decide. Oferecimento Antártica. Uma paixão nacional. Trasmadona. Uma paixão mundial. Você deu o endereço certo, cara? Vila Rosa, eu mandei ali para Vila Rosa. Vila Rosa? Sim, sim. Vila Rosa. Vila Rosa, senhor. Sim, sim, Vila Rosa. Lugar bonito, muito bonito. Tem um super prostíbulo lá. Espera só a gente chegar. Sim. Senhoras grandes, com peitos grandes. Aquela placa safada vai ver. Vagabunda, sem vergonha, não vale o que come. Rindo de mim. Eu acho que eu vi uma placa de Vila Rosa, Charles, há uns 10 minutos. Aonde é que você pensa que está indo, seu ladrão de turista? Confia em mim, cabrão. Tem certeza que não era na última saída? Tinha uma placa de Vila Rosa. Olha o taxímetro. Esse safado alterou o taxímetro. Ele está me enrolando. Não me chame dessa placa, seu safado. De frente para Vila Rosa.